Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff tem reunião marcada hoje às três horas da tarde com o ministro da Fazenda, Joaquim Levy. Logo mais às quatro horas, Dilma Rousseff recebe o ministro dos transportes, Antônio Carlos Rodrigues. Está marcado para começar agora às nove horas da manhã a primeira reunião do Grupo de Trabalho de Previsão Climática do Ministério de Ciências e Tecnologia. A abertura dessa reunião será feita pelo ministro da pasta, Aldo Rebelo. Mais tarde, às quatro horas, o coordenador do grupo, Carlos Nobre, divulga e comenta a previsão climática para os meses de fevereiro, março e abril. Leandro Alarcon, direto do Planalto.